Tudo começa com a educação, o conhecimento o transforma. Por isso o PR de São Paulo tem como bandeira a garantia de escola para todos, inclusive para as minorias. Venha com o PR. Em Manipurã e região da Bacia do Juquiri, o PR identificou o emprego como prioridade e por isso defende uma revisão fiscal para a região crescer e criar novas vagas de trabalho. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil.